Qual é a sua opinião sobre as dirigentes do PT dizerem, o próprio PT incorpora esse discurso de que eles foram condenados no julgamento sem provas, num processo nitidamente político e influenciado pela mídia conservadora. Eles se consideram, aspas também, vítimas de linchamento moral que visaria criminalizar o PT e influir na disputa eleitoral. Olha, sobre isso, são os meus votos, a minha formação de convicção, muitos eu absolvi, outros eu condenei. Então, fazer assim uma alegação em gênero, eu penso que não é correta, porque houve, inclusive, condenações unânimes por parte de todos os ministros do Supremo. A ampla defesa, o contraditório, foi garantido desse julgamento da sua opinião? Foram garantidos, foram garantidos. Foram garantidos, foram garantidos.